Olha que novidade maravilhosa, agora o Mercadão Natural tem dois endereços para sua comodidade e o Mercadão está aberto, tá? Nos dois endereços você pode fazer suas compras e diariamente com super atendimento. O importante também é através do site mercadonnatural.com.br, no mesmo dia, até duas horas, está recebendo aí na sua casa produtos sempre fresquinhos. Quer aumentar a sua imunidade? Tem produtos especiais para você aqui exatamente para isso. Exemplo, você vai comprar aqui gengibre em pó, alho e cebola em pó, farinha de inhame, germe de trigo, você encontra de tudo. A granel, onde você compra tudo mais fresquinho e na quantidade que você precisa. A loja da Avenida Ibirapuera está a 200 metros da estação Moema do metrô, é bem pertinho, gente. Você pode acessar agora também o site mercadonnatural.com.br, você vai encontrar a mais completa loja de produtos naturais virtual que você já viu. Tudo sempre fresquinho para você receber. mercadonnatural.com.br ou a Lamenta dos Inhambi Quaras 1413 e Avenida Ibirapuera 2454. Venha fazer economia.